Olá pessoal, aqui é a Inara e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês 3 ideias de decoração pra cozinha 3 ideias que você pode reproduzir aí na sua casa usando materiais baratinhos e se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o seu joinha aí embaixo pra mim pra eu saber que vocês gostam e eu continuo fazendo, trago mais vezes pra vocês e se você for novo aqui no canal, se inscreve no canal também ativa as notificações pra não perder nenhum dos próximos vídeos e agora sim, vamos lá conferir as ideias de hoje Bom, a primeira ideia é pra você ter um lugar onde guardar e organizar suas colheres medidoras então eu tive essa ideia de reaproveitar uma tábua de madeira que eu tinha por aqui e ficou bem legal, eu vou mostrar pra vocês Para a primeira ideia, vamos precisar de uma tábua de madeira grande o suficiente pra acomodar as colheres medidoras eu decidi reaproveitar essa que eu já tinha por aqui comecei pintando toda a madeira com tinta acrílica preta fosca uma dica legal é usar um pedacinho de esponja, dessas de cozinha mesmo, pra pintar eu cortei um pedaço da esponja e fui dando batidinhas por toda a madeira o acabamento fica bem melhor do que com o pincel pintei de um lado, esperei secar bem e virei a madeira pra pintar também a parte de trás e vamos precisar também de ganchinhos eu estou usando esses ganchinhos transparentes que na verdade são adesivos e servem pra colocar na parede comecei pintando os ganchinhos com tinta spray na cor grafite com a tinta já seca, vamos posicionar os ganchinhos na madeira eu decidi posicionar de dois em dois com espaço entre eles e usei cola instantânea pra unir os ganchinhos à madeira então foi só identificar a posição das colheres na madeira usando um pedacinho de giz e pra colar na parede você pode usar fita de espuma, dessas que colam quadras e esse é o resultado, mais uma ideia fofa e muito fácil de fazer pra organizar e decorar a sua cozinha se você quiser em casa, não deixe de postar uma foto nas redes sociais com a hashtag casinhaarrumada pra que eu possa ver e curtir a sua foto a segunda ideia é uma ideia pra você organizar os seus temperos e é uma ideia bem fofa também, usando uma caixinha de MDF eu tenho certeza que vocês vão gostar, então vamos lá conferir o passo a passo e pra segunda ideia vamos precisar de uma caixinha de madeira a minha tem 10x10cm, mas o tamanho vai depender muito da quantidade de temperos que você quer organizar e eu comecei pintando todo o interior da caixinha com tinta acrílica na cor vermelha comecei usando o pincel, mas logo troquei pra esponjinha porque como eu já falei pra vocês, o acabamento fica bem mais bonito pra parte de fora da caixinha, eu decidi usar um guardanapo estampado de papel e a técnica é bem simples, corte o papel do tamanho da caixinha que você quer revestir em seguida, passe cola branca na caixa, espalhe bem com uma esponjinha ou pincel e cole o guardanapo de papel cuidado na hora de colar pro papel não enrugar repita o processo até revestir toda a parte externa da caixa e por fim, use uma esponjinha pra passar mais um pouco de cola branca por cima do papel pra impermeabilizá-lo mas não exagere na quantidade de cola ainda faltava a parte de baixo da caixinha e eu escolhi pintar com a mesma tinta que eu usei no interior da caixa depois disso, é só deixar tudo secar muito bem em uma loja dessas que vendem artigos pra festa eu encontrei essas garrafinhas fofas que na verdade são usadas como frascos de aromatizador de ambientes pra lembrancinhas, sabe? mas eu vou dar um uso completamente novo pra elas coloquei um temperinho diferente em cada frasco e usei uma etiqueta preta pra identificar o conteúdo e olha essa que ideia mais fofa faça assim você já tem um cantinho pra guardar e organizar todos os temperos que costumam usar na sua cozinha e se você gostou, aproveita e já deixa o seu like pra mim aqui no vídeo e a terceira ideia que eu separei pra vocês é um porta guardanapo de papel que você pode fazer reaproveitando prendedores de roupa é bem facinho também, então vamos lá aprender e pra última ideia, vamos precisar de prendedores de madeira comece desmontando os prendedores em seguida, use cola instantânea pra colar um prendedor no outro desse jeito que eu tô mostrando pra vocês e agora vamos começar a criar o nosso porta guardanapo vá unindo a pontinha dos prendedores assim, em formato de meia lua e quando terminar, repita o processo mais uma vez e pra base vamos unir oito prendedores assim em seguida basta unir todas as peças você pode usar assim, mas eu decidi pintar usei tinta spray na cor grafite e aí é só deixar secar bem e olha só, você já tem um porta guardanapo lindinho feito com um material super inusitado e que vai dar mais um charme pra sua cozinha se você gostou do vídeo de hoje já deixa o seu joinha aí embaixo pra mim se inscreve aqui no canal se você estiver chegando por aqui agora e aproveita também pra me acompanhar nas redes sociais da sua casinha arrumada em todas elas inclusive o blog, ó, tô deixando o link aqui na tela pra vocês tá rolando um post novo todos os dias lá no blog agora em janeiro então corre lá pra conferir tem muito conteúdo legal pra vocês vou deixar aqui na tela pra vocês também outros dois vídeos aqui do canal que eu acho que você pode gostar de assistir também e é isso um super beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo tchau